O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Tanto é que eu cheguei duas temporadas já, sem nem precisar provar que é bom. Dá pra ver que as pessoas são muito responsáveis, o projeto é muito sólido, eu estou muito envolvido, eu estou apaixonada por tudo isso. E o que me move é a paixão pelo polecon. Acho que por causa disso combinou muito. E eu peço a Deus que sejam ótimas temporadas, tem que não sejam só duas, sejam duas. Infelizmente o tempo não foi o mesmo, eu machuquei muito em cima da hora, então acho que por mais que eu realmente recupere mais rápido que o normal, o corpo tem no seu limite, né? O pé eu acabei recuperando, mas eu vou sobrecarregando o pendão por causa desse retorno rápido. Mas hoje eu diria com o meu técnico que eu estou pronta já. a única coisa que a gente vai tomar um certo cuidado nesse início é com o salto, que é onde eu sinto bastante essa dor no tendão de Aquiles, que é um tendão que deve se tomar cuidado, porque no caso de um cumprimento, uma coisa séria, no mínimo compromete oito meses. Então isso seria grave pra todo mundo. Olha, tem que ir passo a passo, né? É lógico que é uma equipe credenciada também, é uma das famílias do campeonato, até mesmo pelo elenco que a gente possui agora. Mas o importante é a gente ir dia a dia, né? Vamos trabalhando dia a dia, se o título tiver que acontecer vai ser uma consequência do nosso trabalho. A gente sabe que às vezes o caminho é muito difícil, e a gente tem que trabalhar. Só que a gente pensa em títulos, na cabeça a gente tem que pensar em vitórias. O importante é que o título está crescendo no mundo, e a chegada dessa jogadora, sempre da bola que começou no campo, e ela sabe que hoje em dia ela é uma jogadora muito madura, tendo passado por várias experiências. Antes de mais nada, nós estamos aqui, muito difícil adiante de uma jogadora, melhor jogadora da última Olimpíada, né? É uma jogadora que já teve. Teve muitas alegrias aqui, ainda passou por pontos hoje muito certos, então hoje nós temos uma palma muito madura. Eu acho que isso é muito mais importante que eu estou recebendo uma palma, até mesmo que da parte técnica dela, eu acho que a contribuição dela para o nosso projeto vai ser muito maior do que só a parte técnica de cadela que ninguém discute. E a conversando com ela se tinha muito animada, muito focada naquilo que ela tem, isso que vai ser muito importante que ela tem. Agora, isso vai ser a nossa vez, o título vai ser a nossa vez. É lógico que a gente pensa em títulos sim, é um time que pode brigar pelo título. Mas para você construir um time campeão, é devagarzinho, é passo a passo, é dia a dia, vocês estão vendo a evolução da você aqui, e volto a afirmar. A vida da Paula, para nós e para mim particularmente, vai ser o braço direito que eu tenho, o jogador das três que estão chegando é mais feliz do grupo. Então vai contribuir muito. Estão todos ansiosos, assim como eu, uma felicidade muito grande poder trabalhar com ela. E eu também. A próxima pergunta. Próxima pergunta.